Branquinho, olha, amanhã tem o sétimo desafio do BOP, essa prova que já é muito conhecida em todo o Brasil e amanhã acontece a sétima edição. Nós estamos aqui no Batalhão de BOP, o batalhão que todo mundo já conhece aqui no setor Pedro Ludovico, para ser mais exato, bem no areão. E essa prova amanhã, só para você ter noção, já tem mais ou menos 1.500 inscrições já do pessoal que fez aqui amanhã. O comandante está aqui ao meu lado, o Tenente Coronel Wendel. Essa prova amanhã é justamente para receber as pessoas. Agora, tem coisa que eu não posso contar, não é qualquer prova, né, Coronel? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês cobrindo nosso evento. É muito importante a comunidade dentro de um quartel da Polícia Militar, principalmente aqui dentro da nossa base de operações especiais. Com relação à prova, muito do que vai ser feito aqui retrata o nosso dia a dia, o nosso treinamento, para o nosso condicionamento operativo, para nós enfrentarmos as nossas missões diárias. E nesse dia de amanhã, nós estamos tentando trazer o máximo de realidade para que a população, para os atletas que vão participar, tenham essas emoções aqui. E o detalhe, Branquinho, para você que está acompanhando, quem não for correr, mas pode vir aqui também para acompanhar, né, Coronel? Ver toda a dinâmica, conhecer de perto. Então, assim, amanhã aqui, você que está em casa, que de repente não conseguiu fazer a inscrição, ainda dá tempo para fazer, e não quer correr, vem para assistir. Agora, quem quiser correr, um recado. Vem, mas sabe que vai ser pau. Inclusive, sabendo que o senhor vai participar, nós já temos aí, arranjado um tratamento. Eu sabia que ia sobrar para mim. Ó, o Coronel, inclusive, Coronel aqui, gente boa. Na hora que eu cheguei, ele falou assim, o senhor vai correr? Eu acho que é bom. Ele já avisou para a tropa aqui, ó, esse aqui, vocês já ficam de olho, que amanhã vai ser um tratamento especial. Aí você já espera para ver o que vai vir. Mas você que está em casa, o que eu quero falar dessa prova? É uma prova espetacular, eu já participei de todas as anteriores. É uma prova para aproximar a sociedade da Polícia Militar. E o fato mais gostoso é que aqui é um ambiente familiar. As pessoas vêm para conhecer. E o melhor de tudo, venha testar a sua resistência. É uma prova com muitos obstáculos. São 5 quilômetros que, no final, você acredita que são 50, porque eu já fui e é pesado. Mas a ideia aqui é realmente trazer um pouco dessa realidade do BOPE para a sociedade, né, comandante? É isso. Além da prova em si, nós vamos ter um show ao final. Um show com a nossa banda da Polícia Militar, com o PM Show e outras atrações aqui. E o envolvimento, o conhecimento dos equipamentos, o contato com a tropa, com o homem de operações especiais, com o nosso policial militar que atua nessas especialidades aqui. E as outras unidades que cercam a nossa unidade aqui também. Ah, e parabéns pelo evento. Branquinho está desafiado, a Cássio está desafiado e também o Eurico para vir nessa prova comigo amanhã. Um abraço a todos. Amanhã a gente vai estar presente a partir das 4 da tarde aqui. Muito obrigado, Fred Silveira. E o senhor, senhor Fred Silveira, vamos ver se o senhor aguenta mesmo ou se é só o barulho. Eu quero ver, hein? E aí depois nós vamos cumprir esse desafio aí. Esse final de semana eu vou viajar. Muito obrigado, agradeço ao Tenente Coronel aí. Tchau, tchau.